Recado do telespectador, DDD 3399111443, equipe, eu fiz a saudação na abertura aqui, esse moço que voltou das férias, ficou quanto tempo de férias? 50 dias? 10 dias? Que 10 dias, rapaz? Quem retornou também foi Abraão Cordeiro Bitoquinha, ó, Bitoque, você não veio aqui me dar um abraço? Não trouxe aquela esfirrona, ou aquele negócio que ele traz pra mim lá? É nuggets, é donuts, donuts de bacon. Trouxe pra você? Trouxe hoje? Ah, seja bem-vindo na Dona Abraão, vocês comeram. Ó Bitoquinha, chega aqui no estúdio, vamos falar pessoalmente. Boa tarde, Nico, seu programa é o melhor da região, top das galáxias. Um abraço, Tião, Dom Santa Rita, governador Vladares, Minas Gerais. Manda um abraço pra Eva, o amor da minha vida, pensa no homem apaixonado. Ó o Tião, aí, manda um abraço pra Eva. Minha pequena Eva, aí sim, hein? Aí, seu Tião pode cantar, né? É, um beijo pra você aí, Tião. Próxima! Nico, olha a folga do Caleb e do Billy assistindo o BG. Aí sim, o Caleb e o Billy estão lá, ligadinho no BG, tamo junto. E tem um violãozinho do lado lá. Na hora que terminar o BG, você pega o violão e vai praticar a música. Próxima! Rapaz! Oi, Nico, sou o Gustavo do bairro Vila Bretas. Eu e minha família ficamos ligadinhos no BG. Parabéns a toda a sua equipe por esse jornal sensacional. Manda um abraço pra todos da equipe. Lamoniê é demais. Lamoniê é demais, espia. Você é o melhor pra gente dar. Ah, um abraço pra todos da equipe, com Lamoniê e demais. É, mas eu já vi aparecer ali sem assento e vocês mandaram ler como é. É, então beleza, vamos lá. Manda um abraço pra todos da equipe, Lamoniê é demais. Pra que ele colocou todos da equipe sem demais depois, então? Hã? Foi o Valbo que deixou de colocar o assento ali, rapaz. Lamoniê é demais, espia. E é mesmo. Sentiu sua falta aqui, viu, espia. Lê pra mim, Lamoniê, o restante lá. Eu sou o melhor apresentador do Brasil. Bora almoçar toda hora. Olha o Kisucão lá, ó. Tamo junto. Bora mais. Boa tarde, Nico. Seu programa é nota mil. Me chamo Valdete e sou de Assucena. Viva Assucena, Valdete. Próxima. Boa tarde, meu amigo Nico. Aqui é o Tom de Era Nova. Manda um abraço para o grande repórter Ivan Duarte, para Alessandro Garcia, para Gisele Ferreira e para o Fantoni. Seu programa é nota mil. Uai, Tom, ninguém tá assistindo, não? Cadê o pessoal que tá assistindo o jornal? Nossa... Foi pegar comida. Não pode pegar comida. O intervalo é pra isso, gente. É pra você levantar e colocar mais comida. Não levanta antes do intervalo, não. Pelo amor de Deus. Me abandona, não. Valeu, Tom. Próxima! Aí sim, hein? Fofurômetro que fala. Oi, Nico. Boa tarde. Sou a Raquel do Vila Isa. Meu bebê, Carlos. Está fazendo oito mesinhos hoje. Mesmo adversário dele. Vamos cantar parabéns pra ele? Olha lá. Falou. Manda os parabéns pra ele. Vocês do equipe são da hora. Da hora. Quantas horas dele? Da hora? Vamos cantar o parabéns pro Carlos? Parabéns a você nessa data. Cada um cantando no tom. Meu Deus. Muitas felis. Misericórdia, vocês. Parabéns, Carlos. Boa tarde, Nico. Manda parabéns pra Maria Rogera, que completou 60 anos ontem, dia 3 de outubro. Bairro São Cristóvão, em Telflottone. Maria Rogera, no São Cristóvão. Ganhou um festão, hein? Olha lá. Olha o bolão dela. Aí sim. Parabéns pra ela. Um beijo, Maria Rosânia. Olá, Nico. Manda um abraço pro meu amigo Adão. Ele mora em Boston, Massachusetts. Ele é conhecido como Caminhoneiro Solitário da Rota 66. É, a águia altiva lá na bandeira. Se queira que tá mandando um abraço. Alô, Caminhoneiro Solitário da Rota 66. Tamo junto. Sicsics. Deus te abençoe aí, fi. Próxima. Boa tarde, Nico. Meu nome é Aline Jesuíno de Souza. Essa tá rindo aí. Eles não falam 66, né? Eles falam 66. Aí chama a Rota 66. Por isso, Sicsics. Voltando ao assunto. Boa tarde, Nico. Meu nome é Aline Jesuíno de Souza. Moro em Coronel Fabriciano Minas Gerais. Vocês são nota mil. Aline, minha filha. Nós tamo junto. Viva Fabri. Próxima. Oi, Nicomédi Felício. Aqui é o Sebastião Gomes do Canaã e Patinga. Continua assistindo o Melhor Jornal e incentivando outras pessoas a assistir. E faz campanha. Vou fazer. Ô, Buqueque Júnior, faz um santinho com a minha foto aí, com o horário do jornal, pra ele distribuir pra nós lá, ó. Chamando os outros pro jornal aí no ponto de ônibus. Ó, o seu estilo de comandar o programa é diferenciado. Parabéns. O mundo é bom, Sebastião. Tamo junto, fi. Forte abraço. Tamo junto. Viva o Canaã e Patinga. O diretor falou que daqui a pouco tem mais, né? Tchau.